Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu sou o Antônio N. Rodrigues, você é você, essas pessoas lindas, maravilhosas que nos assistem. Na onde? No Orbita Geek, uma órbita de informação, diversão e muita interatividade. E lógico, se inscreve no nosso canal pra você saber em primeira mão quando tem vídeo novo e também concorrer a prêmios que você já sabe, dezembro, cheio de prêmios aqui no programa. Vê só, cara! 2016 é o ano que começa o apocalipse. Apocalipse, pode ter certeza, se você é religioso, se você acredita nisso, pode ter certeza que aqueles profetas que previram, preveram, previram, não sei, que fizeram a premonição do fim do mundo não estavam totalmente errados, pelo menos para a tela dos cinemas, sim. O apocalipse vai dar as caras em Batman vs Superman e também vai dar as caras em X-Men e ainda dá nome ao título, X-Men Apocalipse. E é de X-Men Apocalipse que a gente já tem o trailer, vai passar aqui hoje, mas antes eu queria discutir umas coisinhas. Lembra que a gente passou aqui, mostrou fotos do apocalipse, não só nós, como vários outros sites, blogs e tudo mais, especializados em cinema e no meio geek, no meio nerd, noticiaram o visual do apocalipse que não estava legal, cara. Realmente não estava legal, mas a coisa foi melhor trabalhada, recebeu aí uma ajudinha digital e mudou. Mudou bastante, você já vai perceber aí no trailer, mas lógico, deixar a sua opinião para ser concluída depois que o filme for estreado. Estrear, ou estreado. Cara, ultimamente, viu? É, estou falhando aí com algumas palavras, mas tudo bem, depois que o filme estiver na tela do cinema, aí você tira suas próprias conclusões, mas antes, assiste o trailer e manda aí para a gente o que você achou. Faz a sua expectativa e manda aí. Voltando a falar do apocalipse. Cor de lilás, roxo, o cara era roxo. Saiu na capa da revista e tudo, o cara roxo. Mas eu creio que aquilo ali tenha sido só para gerar um comentário e já fazer uma pré-publicidade e fazer uma polêmica. Por quê? Porque você sabe que ultimamente, o que gera polêmica vem demais, né? Vem demais e vende com certeza. Então, vamos botar o apocalipse desse jeito aqui, como vazamento e tal. Vê o que os fãs dizem para deixar eles curiosos, para ver como vai ser o produto final. E o produto final que está vindo no trailer, pelo menos me surpreendeu bastante. Me surpreendeu. A cor lilás, roxa, sei lá, como é que eu posso chamar aquela cor, ela saiu. Por quê? Porque eu acho que aquilo ali era simplesmente botaram aquela cor, porque o filme ia ser tratado como um filtro com uma coloração bem diferente. E a roupa do apocalipse, diante desse filtro, deve ter reagido e mudado, e ficado azulada. Como, por exemplo, aqui, com o croma aqui, quando a gente coloca o efeito, às vezes eu visto uma blusa, vamos dizer, azul, e para você vai lilás. É, meio que funciona assim. Então, o apocalipse está azul, e a questão do tamanho dele, ela está mudando. Ele muda de estatura durante o filme, pelo que deu para perceber no trailer, tá? E aí, assiste, dá a sua opinião, diz o que você achou, e me fala. Você tem ainda a mesma visão do apocalipse de antes e de agora? Fala aí, mas deixa a sua conclusão para depois que o filme sair. É isso que eu estou fazendo. Estou dando a minha pré-avaliada, mas minha conclusão mesmo, só depois que o filme estiver na tela do cinema. Vou ficando por aqui, deixar você curtir o trailer, mas aquele recadinho ainda está valendo, tá? Curte, compartilha e se inscreve, o mais importante, né? Se inscrever, porque além da gente te informar quando tem coisa nova, você concorre a prêmios aqui no Orbita Geek, com essa pessoa linda, maravilhosa, tudo de bom. Ei, 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 peraí, eu quero ainda falar, não me tira não. Só o fim do mundo. Eu posso sentir tudo isso. Eu posso ter ouro, não me tira. E você, eu posso ter ouro. Eu posso ter ouro assim, mas não me tira. Eu posso ter ouro, eu quero muito, sim. Eu posso ter ouro, Krishna, Yahweh. Ever since the world found out about me There have been secret societies Who see them as some kind of second coming Or some fraud They believe for tens of thousands of years The ancient being has born the world's first You are all And you're lost Because you follow Blind leaders But I am here now I'm here for you Wherever this being was He always had four followers He lived in being with power I like the four horseman in the apocalypse You got that one for the five angle What is it? Oh god You can control all of us Charles The world needs you That's why I'm here To fight Not all of us can control our powers Then don't This is war Everything they've built Will fall And from the ashes of their world We'll build a better one I've never felt power like this before And from the numéro 1 And from the supernatural �